Hoje eu sou oráculo dos chakras, chakra manipura ou chakra do plexo solar. O significado é a cidade das joias. O mantra é ham, 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 ham. A localização é na zona da barriga. O elemento é o fogo. A função é a digestão, emoções e o metabolismo. Vou seplegar aqui. Na fase equilibrada, nos torna pessoas seguras, confiantes em si mesmos, em si mesmas. Pessoas disciplinadas, decididos com clareza de sentimento e expressão emocional. Quando esse chakra está em desequilíbrio, ele causa insegurança, instabilidade, medos, vulnerabilidade e agressividade. A cor favorável para equilibrar esse chakra é o amarelo. Ele favorece o entusiasmo, atividade mental, raciocínio lógico. A pedra de equilíbrio é o citrino, pirita, malakita. Ajuda a desbloquear as forças criativas. Esse terceiro chakra está relacionado, portanto, com as emoções. Quando em muito energizado, indica que a pessoa é voltada para os prazeres imediatos. Quando fraco, sugere carência energética, baixo magnetismo, suscetibilidade emocional e a possibilidade de doenças crônicas. Que esses chakras, que nos fazem envolver códigos da luz divina, possam nos orientar e nos levar a irradiar a luz divina. E de Nilson Lourenço de Moraes, um grande ator.